Saiu! Pegue agora muitos Robux de graça aqui no Roblox! E aí manios e maninhas, belezinha? Começando mais um vídeo do GD! E galera, simplesmente eu quero te ensinar a ganhar Robux dentro do Roblox! Isso mesmo que você ouviu! E é galera, é um método muito fácil, não vai precisar de nenhum site e também de nenhum aplicativo, beleza? Também funciona para celular, computador, tablet... O que você estiver usando aí galera, vai funcionar! Mas o que você vai precisar? Você vai precisar prestar bastante atenção nesse vídeo, porque cada passo a passo que eu fazer aqui, você vai ter que fazer, beleza? Bom galera, simplesmente o GD trouxe esse vídeo aqui para conversar com você! Bom, como assim conversar com você? Galera, simplesmente o GD traz muito conteúdo de Roblox aqui no canal e simplesmente galera, eu faço isso com muito carinho para vocês! Então, eu já peço que você se inscreva no canal, caso você seja novo, então se inscreva aí, deixa o like também! Lembrando galera, eu faço esses conteúdos com muito carinho, então deixa o like aí, tá bom? Lembrando que seu like ajuda demais na divulgação do vídeo para mais pessoas! Caso você seja novo no canal, mais uma vez, se inscreve aí, me dá aquela força, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações do GD e é isso né galera! Bom, agora chega de enrolação! O que a gente vai fazer para ganhar Robux no Roblox? Bom galera, para quem não sabe, aqui no canal do GD, nós somos um canal muito, muito legal mesmo! Por quê? Porque simplesmente galera, eu procuro ajudar demais o inscrito que nunca teve Robux, né? Essas pessoas que nunca tiveram Robux ou que tiveram poucos Robux galera, são as pessoas que são mais ajudadas! Por quê galera? Porque simplesmente aqui no canal, as pessoas que nunca tiveram Robux concorrem a 300 Robux, 300 não né, concorrem a 900 Robux de graça, todos os vídeos! Isso mesmo que você ouviu! E galera, agora saem 5 vídeos por dia! Isso mesmo que você ouviu! Parece muito! Mas galera, eu trago esse conteúdo com muito carinho para vocês e eu espero que eu ajude você de alguma forma! Lembrando galera, que agora vocês tem 5 vezes a chance de ganhar Robux! Lembrando que em todos os vídeos galera, tem 3 sorteios de 300 Robux aqui no canal galera! É isso mesmo que você ouviu! Então, você tem muita chance de ganhar Robux! Se eu fosse você, eu parava agora mesmo! Já se inscrevia no canal, beleza? Lembrando que sua inscrição me ajuda demais! E cara, me motiva ainda mais a continuar trazendo conteúdos para vocês! E também galera, acontecem alguns bugs que eu trago aqui para vocês! Bugs de Robux, bugs de Game Pass... Ok, tá aqui galera! Ok, tá aqui! Bom galera, a gente traz bug de Robux, bug de Game Pass, bug do Premium, tudo isso e um pouco mais né galera! Então, recomendo demais você já ser inscrito no canal! Lembrando também galera, que neste vídeo aqui galera, eu vou falar uma palavra secreta a qualquer momento! E a primeira pessoa que me mandar a palavra secreta que eu falei neste vídeo, vai ganhar 50 Robux! Tá bom? Parece pouca coisa, mas 50 Robux já é bastante! Tá bom galera? Simplesmente, 50 Robux de graça! Galera, quem não vai aceitar 50 Robux de graça? Então, de repente eu posso falar a palavra secreta e quem anotar essa palavra secreta e me mandar lá no Instagram, vai ganhar 50 Robux! Lembrando galera, que meu Instagram é arroba gdzeira underline! O link do meu Instagram vai estar aí na descrição do vídeo! Então, assim que você ouvir essa palavra secreta, já corre lá para o meu Instagram e me manda! Lembrando que é só o primeiro que vai ganhar os 50 Robux! Beleza? Bom, qual a outra forma de ganhar Robux aqui no canal? Bom, quando a gente bate algumas metas aqui no canal, a gente traz sorteios também galera! Então, é muita opção para você ganhar Robux! Muita opção mesmo! Meu Deus do céu! O caminhão voou, veio do céu galera! De quem que é? Ah, é do Magalzinho! Vou pegar, vou pegar esse caminhão aqui ó! Meu Deus do céu! Ah não! Olha lá galera! Meu Deus do céu! O Magal é doido galera! Olha isso! Vou pegar aí, vou pegar, vou pegar! Bora galera, bora pegar esse caminhão! Meu Deus, parou muito longe! Quer ver que quando eu chegar lá vai sumir? Quer ver galera? Olha lá, 3, 2, 1 e... Ih, não sumiu! Pera, pera, pera! Vamos GD, vamos GD! Vira caminhão! Aí, aí, olha que chegou aí! Meu Deus do céu! Pega seu caminhão aí, moço! Bom galera! Lembrando! Vocês vão ter ó! Já falei 2 ou 3 métodos para vocês ganharem Robux! Primeiro método é, comenta qualquer coisa aí nos comentários que você já vai ter uma grande chance de ganhar Robux! Quando a gente bate metas aqui no canal, nós sorteamos Robux para vocês! E a palavra secreta que eu falar no vídeo, o primeiro a me mandar lá no Instagram, a palavra secreta, vai ganhar 50 Robux! Então, essas são as três formas de ganhar Robux aqui no canal! É muito rápido, simples e fácil! Então, basta você prestar atenção em todos os vídeos do GD para você escutar a palavra secreta! Basta também você comentar em todos os vídeos do GD para concorrer a 300 Robux! E galera, basta você ser inscrito e ter o sininho ativado para participar de todos os sorteios do canal! Então, é simplesmente três maneiras muito fáceis, né? A palavra secreta, você vai ter que ter atenção para concorrer aos Robux! Você tem que ser inscrito e ativar o sininho! Então, seja inscrito e ative o sininho aí agora mesmo! E lembrando, para você concorrer a Robux nos comentários, você tem que comentar muito! Então, essas são as três formas para você ganhar Robux no Roblox, beleza? Caso você não queira participar, galera, apenas seja inscrito aí e deixe o like! Porque isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos para vocês! Lembrando que eu trago conteúdo com muito carinho e cuidado para você ganhar muitos Robux, ganhar Game Pass, ganhar o prêmio, ganhar tudo sem pagar nada, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo! Caso você tenha gostado, deixe o like! Caso você seja uma pessoa humilde, você vai deixar o like, comentar no vídeo! Ser inscrito e ativar o sininho, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Eu espero que você tenha entendido a explicação bem direitinha! Porque eu tentei explicar tudo bem certinho para vocês! E é isso, galera! Assista os dois vídeos que vão aparecer aí no final! Pois são os dois vídeos mais recomendados do YouTube para você! Beleza, maninhos? Mas é isso! Espero que você tenha gostado! Deixa o like, se inscreve e é isso! Um beijo, um cheiro e um amasso do GD! Até os próximos vídeos, galera! Fuuui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho